Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo tutorial para o canal E bom galera, dessa vez estou aqui finalmente trazendo mais um vídeo de automação para Android Para o nosso aplicativo Automate E como vocês podem ver no título aí, eu vou ensinar vocês como fazer uma integração Desse aplicativo que talvez muitos de vocês conheçam, que é o Autoresponder Com o Automate O que eu vou estar trazendo aqui vai ser o Autoresponder para o WhatsApp Mas o próprio desenvolvedor, criador, se você pesquisar Autoresponder E entrar aqui, clicar no TK Studio Você vai ver que o que eu ensinar vai servir para o WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram e esse Sinal Beleza? Então o aplicativo é muito bom Para quem não conhece, é o aplicativo para respostas automáticas Então, tanto para o WhatsApp ou qualquer outro desses aplicativos Obviamente o WhatsApp é o principal, o mais conhecido Bom galera, antes de mais nada, muitos de vocês talvez não saibam, mas o Automate Além dos blocos, das funções que ele tem lá, ele tem como integrar com outros aplicativos Diretamente, tá? Então ele pode usar de funções de outros aplicativos Esse aplicativo é um desses casos, tá? Ele disponibiliza ser automatizado com o Automate Lembrando que ele não informa isso de forma clara para o Automate Infelizmente a maioria dos aplicativos avisam que é possível O suporte para Tasker Tasker é um, vamos dizer assim, um concorrente do Automate Não sei se eles são amigos, mas no próprio Automate ele cita sobre o Tasker também Então eles devem ser conhecidos aí, os dois desenvolvedores Mas todos os aplicativos que você vai ver geralmente falam aqui suporte para Tasker Mas tendo suporte para Tasker, logo funciona para a gente no Automate Então o Tasker é outro aplicativo de automação Um pouco mais completo, eu ainda não trouxe no canal porque eu acho ele um pouco difícil Mas é isso Então, essa é uma das formas de você saber qual a outra forma Eu vou estar entrando aqui no Automate, só para vocês verem, tá? A gente vai entrar aqui E o bloco que a gente vai estar usando Que é o que, os blocos de integração com os aplicativos Você vai digitar aqui Plug, tá? A gente tem três tipos de blocos de plug A gente vai usar o Action e o Event, beleza? Vamos usar o Event aqui já, que vai ser nos primeiros blocos Se você clicar no Event, você vai ver que tem a opção de pegar aqui um plugin E assim você vai descobrir qual aplicativo no seu celular tem possibilidade de integração Talvez não tenha, no caso do vídeo aqui, o Autoresponder E tem esse Sleep, que é um aplicativo de alarme que eu tenho Que também tem essa possibilidade, beleza? Antes de eu clicar aqui e mostrar para vocês como funciona Eu vou mostrar para vocês o aplicativo, né? O Autoresponder, tá? Vou ligar ele aqui Lembrando que não vou abrir o WhatsApp e usar Porque não precisa, a gente tem um testador aqui, tá? Teste para as regras Então assim, galera, as regras não é novidade, tá? Muitos de vocês devem conhecer, se não conhece Você cria suas regras e beleza Sem novidade Tá? Então por exemplo, eu crio aqui a palavra Oi Qualquer pessoa do WhatsApp que mandar uma mensagem de Oi para você Essa vai ser a resposta Oi, tudo bem Tá? Então Aí você mandou lá A pessoa te mandou um Oi Eu te mando Oi Ela vai receber lá automaticamente Oi, tudo bem Beleza? Até aí, sem novidades O que a gente vai fazer com o Automation de interessante? A gente vai fazer uma condicional Por exemplo A gente vai ter uma regra Que só vai ser ligada Só vai funcionar Quando alguém mandar determinada mensagem certa, tá? E com isso Vocês já viram que bacana Vocês podem, por exemplo Se a pessoa mandar determinada mensagem Vocês têm a criatividade de vocês Vai chegar no Automate Você pode, sei lá A pessoa te mandou uma mensagem Você coloca para falar em voz alta a mensagem dela Quando alguém te mandar uma mensagem específica Um contato específico Fazer uma ligação Gravar alguma coisa Salvar algum arquivo É só vocês terem a criatividade aí, beleza? Mas o que a gente vai fazer hoje vai ser Quando a pessoa mandar aqui a palavra On Vai ligar a nossa regra Quando ela mandar a palavra Off Vai desligar, beleza? Essas palavras em inglês que são menores, né? Mais curtas, mais fáceis E a gente tá escrevendo Bom, sabendo disso, galera Qual vai ser a palavra Que eu vou criar A palavra que eu vou criar Já vou deixar aqui Criada Vai ser a palavra Status Tá? Então A palavra Status Vai trazer a mensagem aqui Estou ativada A regra, tá? A regra está ativada Estou ativada Bom, essa regra a gente vai deixar desligada Por início, beleza? Então a gente vai lá agora no Automate E vamos clicar aqui pra vocês verem Quando a gente escolhe o plugin Ele traz esse menuzinho pra gente Esse menuzinho a gente tem a regra Que a gente acabou de criar Tem essa opção Todas as mensagens Todas as regras Como isso funciona? Bom, antes de mais nada Se vocês clicar no interrogação Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que a gente tem essas variáveis Pra usar como gatilho Tá? Todas essas variáveis aqui São informações Que a gente pode estar pegando Do auto responder De qualquer mensagem Que alguém mandar no WhatsApp E tá trazendo pro Automate Tá? Isso é bem legal Então o que a gente vai usar aqui É esse Message Beleza? Que é a mensagem que a pessoa mandar A gente vai captar A gente pode pegar o nome O número dela Fazer outras condições bem legais Tá? Então a gente vai usar aqui O Message Que é pegar a mensagem dela Bom De regra O que a gente vai fazer? A gente tem a opção Todas as mensagens Que no caso Qualquer mensagem Que ser recebida Mandada no WhatsApp Vai chegar aqui Ou todas as regras Não pode ser Não vai ser qualquer mensagem Qualquer mensagem Que ative uma das regras Que a gente criou lá Como essa aqui, ó Essa aqui só vai A regra só vai ser ativada Quando a gente mandar A palavra status Será que aqui é todas as regras Então se tivesse várias regras Qualquer uma delas Que for ativada Vai chegar aqui Ou se a gente quiser Só uma regra A gente clica aqui Na regra específica Aqui no caso Essa aqui Mas não é isso Que a gente vai fazer A gente vai colocar aqui Todas as mensagens Vamos receber todas as mensagens Vamos ligar essa Essa opção, tá? Pra permitir Que o plugin Atribua Né? O valor Do aplicativo A qualquer variável Aqui Só pra vocês entenderem Então A gente vai agora Criar Uma Pegar um bloco aqui De variável Variável Variable set E A gente vai colocar aqui O nome dessa variável De message, tá? Que é o nome Que a gente viu lá Vamos repetir aqui também O principal é o valor Por isso que é message message Mas vamos deixar assim Eu não preciso entender Por que disso agora E agora A gente vai exibir Vou colocar aqui Por exemplo Pra vocês verem Um dialogue message Pra exibir Marca aqui Pra mostrar a mensagem Na tela E Vou agitar aqui O nosso message, tá? Como expressão Como variável Então Se agora a gente ativar aqui Eu vou limpar Esse logo aqui, tá? Eu sou meio agoniado Se quiser vocês limpam E desabilita aqui Pra não ficar aparecendo Vou voltar lá E Tanto faz Independente dessa regra aqui Só pra vocês entenderem A gente vem aqui No testador De mensagem A gente tá aqui Qualquer coisa Teste Chega na nossa tela Teste do automate Se a gente tá aqui Por exemplo Oi Vai chegar Por que Só pra vocês entenderem Chegou no final, tá? Ele fez uma vez E acabou Pra ele ficar no loop Sempre se liga Do último bloco De volta pro primeiro Beleza? Assim ele vai ficar no loop Então vamos lá De novo Oi Beleza Teste Beleza Vocês viram que tá Funcionando Certo? Independente de tá Essa regra aqui, tá? Poderia tá excluída Você vê que ela tá desabilitada Certo? Então toda mensagem Que a gente mandar Alguém mandar no WhatsApp Vai chegar aqui E aí você vai fazer A condição que você quer Beleza? Só que aí Qualquer pessoa Que mandar mensagem Vai chegar aqui Então vai ficar uma bagunça O que que vocês Podem tá fazendo Que eu mostrei Vocês escolher Uma regra específica E dentro dessa regra Você pode ter o contato Então por exemplo Escolhi o status Somente quando a pessoa Mandar a palavra status Vai chegar aqui Então por exemplo Eu vou ligar a regra E quando eu mandar aqui A palavra status Estou ativada E apareceu status Se eu mandar outra coisa Não vai funcionar Mandei status Funcionou Só que aí Você pode configurar aqui Dentro da regra Ah, quero que soca no Joãozinho O contato específico Você coloca lá João Só pra vocês entenderem Essa conversa aqui Não é o João Que tá mandando É que é outra pessoa Então se eu mandar status Não vai funcionar Agora se eu mudar meu nome aqui Nome personalizado Agora eu sou o João Então só o João Que mandar a palavra status Vai receber aquela mensagem Beleza? Tá? Isso é só pra vocês entenderem Vamos tirar aqui Obviamente, né? Contato específico Desculpe aí Quem se chama João Por esse exemplo, né? Geralmente usam Esse nome mais Mais comum Pra dar esse tipo de exemplo Então eu vou desligar aqui Então galera Entendido essa parte Vamos voltar aqui, né? Pra todas as mensagens Que vocês vão entender o porquê Então vocês viram que tá funcionando O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar Se Essa mensagem Que a gente recebeu De qualquer pessoa Mas vocês podem mudar isso Como eu expliquei pra vocês Se ela Vai ser a palavra On ou Off Então Vamos pegar esse bloco aí True E aqui É como se fosse um if, tá? Então ele já checa ali Check if Tá? Ele checa ser uma expressão Verdadeira Então Qual a condição? Se a mensagem For igual Oi Oi, ó On Desligado Ele vai fazer alguma coisa Tá? Então O que ele vai fazer? Vamos colocar aqui um toast Pra receber uma mensagenzinha rápida Na tela Então eu vou receber uma mensagem aqui Ligado Beleza? Se não O que a gente vai fazer? Eu vou adicionar outro true aqui, né? Outra condição Ops Se não O que a gente vai fazer? Vai checar se A mensagem Ops Se a mensagem É igual a Off Beleza? E a gente vai mandar aqui o Nosso toast Vamos copiar esse aqui Muito mais fácil, né? Desligado Beleza? E se não for Off Aí não pode, né? Se não for Nem on Nem off A gente tem que colocar Pra ele voltar lá E repetir E ficar esperando Receber mensagem Até ser on Ou off Ligado ou desligado Aí vamos ligar O ligado de volta Pra quando ele mostrar A mensagem Ele ficar esperando de novo Alguma mensagem E aqui é a mesma coisa Beleza? Vamos tudo ligar pro começo Vamos dar o start E agora vamos lá Vamos mandar qualquer coisa Não vai fazer nada Vamos mandar o on Era pra fazer E o off era pra fazer E não foi Por que que não foi? Tá? Eu fiz de propósito Porque a letra tá maiúscula, tá? Ele diferencia Então a gente tem que mandar on Assim Ou Off Assim Tá, como arrumar isso? Como ajustar isso, né? Que é uma coisa meio desagradável Tem que ser certinho Pra tanto faz, tá, galera? Qualquer das letras Ser maiúscula, minúscula A gente coloca uma funçãozinha Aqui na hora de verificar Que se chama Lowercase Ela converte A mensagem Que a pessoa mandou Pra minúscula Então vai converter A mensagem pra minúscula E vai falar Essa mensagem convertida, né? Em minúsculo É igual a um minúsculo? É Vai ser Sempre vai ser Então Independente de maiúsculo Músculo Sempre vai dar certo, tá? Isso aqui é uma 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 funçãozinha Tá mais ligada A lógica de programação Então não se preocupe Em entender É Então beleza Dá start agora Se eu venho aqui Mandar on assim Vai funcionar Se eu mandar, por exemplo Aqui o off Assim, ó Bagunçado Vai funcionar Se eu mandar o off assim também Vai funcionar Beleza? Então já tá aparecendo Um toastzinho A mensagem Ligado Desligado Tá? Vocês viram E mesmo a regra Estando desligada Essa regra não tem nada a ver ainda E agora o que a gente vai fazer Só pra vocês entenderem Vamos deixar Pode deixar essas mensagens ligadas A gente vai Ativar ou desativar Aquela regra Então a gente vai usar aqui De volta o plugin O action E pra Quando ele estiver ligado Vamos pegar o plugin Vamos clicar aqui Na nossa regra status E vamos colocar habilitar A gente vai habilitar a regra Beleza? E a gente faz a mesma coisa pro outro Só que quando ele estiver desligado A gente vai desabilitar ela Então clicou na autoresponder Clicou aqui Desativar Beleza? Vamos fazer a mesma coisa Liga lá em cima de volta Opa Então deu start aí Vamos lá Mandamos qualquer coisa? Não foi Mandamos aqui status? Também não foi Quando a gente mandar aqui on Ligado Agora a nossa regra status Tá ligado? Tá? Então se eu mandar aqui status Estou ativada Precisa ver o que legal Se eu mandar aqui off Desligado Se eu mandar status agora Nada acontece Tá? Então só pra vocês verem Uma coisa Vou explicar pra vocês Se vocês não se confundirem E perguntarem depois Mandei on Ligado né? Então eu estou mandando status Beleza Estou ativado Só que olha só Se eu voltar aqui Ali aparece como está desativado Isso porque eu automático Fez a alteração Não foi atualizado em tempo real Aqui no aplicativo Essa informação Então como a gente faz Sai do aplicativo Remove ele Quando você entrar de novo Você vai ver que na verdade Ele está ligado Tá? Então acaba acontecendo isso Então ó Status Mesma coisa quando a gente dá o off Eu dei o off Desligado Mas se a gente voltar aqui Ainda vai estar ligado Então faz a mesma coisa Que ele vai atualizar Essa informação Beleza? Bom Essa foi uma das informações Né? E aí vocês podem estar Usando a criatividade de vocês Né? Colocando o tipo de contato Vocês podem estar editando a mensagem Tá? É Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo mais detalhes Em outro vídeo Então por exemplo Aqui em vez de você Desligar ou ligar Você pode estar trocando Você vem aqui Por exemplo Clica no status E edita Você pode estar trocando a mensagem Na hora que receber Trocando contato Desabilitando contato Enfim Outras coisas aí Que tem as variáveis Beleza? Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem Alguma sugestão Dúvida aí Deixem nos comentários Me chama aí Nos no meio de contato Tá galera? Se vocês sempre tem dúvida Tem o Telegram Tem o Discord Tem o e-mail Tá na descrição do vídeo Beleza? E deixa seu like aí galera Se inscreve no canal E é isso Obrigado Fui Tchau Tchau